O PC Engine é um videogame que muita gente aqui no Brasil não conhece, vários retro gamers sequer conseguem mencionar alguns grandes títulos desse console Que foi lançado originalmente lá no Japão e ficou lá pra aquele lado mesmo Nesse vídeo eu vou mostrar também vários acessórios de PC Engine, as suas variações e é claro, você vai descobrir Quanto custa Faz o U Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e você está na hashtag 5 De quanto será que custa um PC Engine e eu preparei aqui vários anúncios pra vocês aqui A gente está no site do Mercado Livre, nosso primeiro anúncio está esse aqui PC Engine, o primeiro modelo, ele vem com controle, uma fonte de origem duvidosa, deixa eu ver se é o original É, não dá pra identificar né, então, mas confia Quanto será que custa essa oportunidade? 1250 reais, carai colecionador, você já vai começar com os mais caros? Não, esse é o mais barato pai, e daqui até o último anúncio você vai se surpreender, tá? Porque o PC Engine aqui no Brasil ele é um videogame de luxo, e eu vou mostrando pra vocês aqui ó O multitap do PC Engine existe 4 modelos, multitap de 2, 3, 4 e esse é o de 5 players Quanto que sai um multitap desse? Eu lembro que eu paguei no meu, se eu não me engano, ah não lembro quanto que eu paguei no meu Acho que foi 140 reais que eu paguei no meu, já tá 550, meu Deus do céu Aí a gente vem aqui ó, pro PC Engine junto com a maleta O colecionador, o que que é isso? Ele é o PC Engine e aí tem o Seageron, que é pra rodar o PC Engine CD E essa maleta ela é um acessório Quanto sai essa oportunidade? Lembrando que tá sem a parte do CD, né? Tá saindo 1.399 Cara, isso é muito dinheiro Mas vai acompanhando aí, porque eu deixei um card de quanto que custa um Mega Drive aqui no Brasil Claro, é só se você quiser Mas acompanha essa série de quanto custa, porque tá muito legal E tem uns borrachas vendendo só a maleta Quanto que custa uma maleta dessa daí? Qual que é a função dela? Bom, dá pra você encaixar o PC Engine e tirar a imagem AV por detrás dela Tudo bonitinho, é uma maleta, não tem muito segredo A única função é de juntar os dois consoles pra não ficar esparramado em cima da sua estante e tudo mais Quanto sai essa oportunidade? 399 É, a brincadeira vai começar agora, pai Porque esse aqui tá completo, né? PC Engine completo, fonte original Tá ali com o cabo RF ali, ó Com os manual, o encarte, tudo bonitinho Tudo da horinha Quanto sai essa oportunidade? 1590 reais É, tá começando a ficar legal Aí a gente vem aqui pro nosso próximo anúncio Aqui o cara, ele tá usando um adaptadorzinho, tá? Esse adaptadorzinho é pra você ligar os cabos AV Tirar o vídeo componente dele e tal É, tudo certinho, né? Bem legal Esse molde, né? Esse adaptadorzinho, ele é vendido no AliExpress E a imagem fica top Fica linda Quanto sai essa oportunidade? 1599 reais A gente vem aqui, ó Outro PC Engine, esse tá branquinho Difícil achar que muitos É, muitos PC Engine Eles ficam igual o Super Nintendo, né? Amarelado Inclusive eu deixei o card aqui, ó De quanto custa um Super Nintendo, né? Dá uma olhada aqui Que vai ser só emoção aí Assiste Porque essa série nossa tá demais, né? Quanto que custa essa oportunidade? 1599 1689 Mas não para, mano Isso é maluco E aqui tem o Core Graphics, né? É, esse aqui é um outro PC Engine Né? De outro modelo, tá? O primeiro é o primeiro modelo Esse aqui, se eu não me engano, é o segundo Eu não sei se é o segundo ou o terceiro Porque tem um outro que o logo é laranja, tá? Mas aí, ó Tá tudo bonitinho aqui Só o console Tá com uma fonte piratinha Um controle ali O cara testando ali certinho 1689 A gente pula pro nosso próximo anúncio É mais um Um Corey, né? É, esse aqui também tá com poucas coisas, né? É, que quanto que tá o anúncio? 1379 A gente pula pro nosso próximo anúncio Esse aqui é o PC Engine Mini É, esse aqui o cara só colocou fotos ilustrativas Mas foi lançado Relançado o PC Engine Né? E esse aqui, mano É diferenciado no rolê Tá custando 1749 Isso aqui é uma versão Mini E aí a gente pula aqui pro próximo anúncio PC Engine Com dois UCARDS, tá? Ele não é cartão É UCARDS, o nome O nome correto Que se pronuncia E aí tá saindo aqui Essa oportunidade, ó Tá saindo por Mil e novecentos reais A coisa tá ficando séria Claro, né? É, antes de eu mostrar o próximo anúncio Peço pra você que é novo aqui no canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais Claro É só se você quiser Mas procura querer, borracha Porque o canal do colecionador Já bateu 37 mil E bora lá Vamos continuar botando a nossa vida em perigo aqui, ó A gente volta pros anúncios Nosso próximo anúncio, ó Eita, delícia, ó Chegamos nos de 2 mil, pai Confia Esse aqui é o TurboGrafx É, 16 Caixa zerada Bonitinha, né? Opa Mas esse é um mini, né, pai? Tem até aqui umas variações aqui Que o borracha colocou aqui, ó Com 57 jogos na memória Tá aqui 2 mil 490 reais, mano É muito dinheiro Nosso próximo anúncio Esse aqui É o videogame da NEC O PC Engine Dual Super Siege Ronde 3.0 Esse é o 3 Ainda tem um de 2.0 Ainda tem umas loucuras Ele abre de tudo quanto é jeito Pra você colocar o card Colocar CD Ele é super bonito E ele tá sem caixa, né, pai? Porque sem caixa É mais gostoso Quanto sai essa oportunidade? 2.789 reais, pai Eita Calma que a coisa tá ficando legal Um Core Graphics, né? Um PC Engine Mini aqui Clássico Edition também Ele tá saindo por quanto? Por 2.899 Mano, o negócio é mais caro Que um Playstation 4, pai Como pode um negócio desse? Eu vou deixar aqui, ó O card Do meu último vídeo De quanto custa Um Playstation 2 Clica nele pra você assistir aí E agora A gente chegou aqui Em uma das oportunidades Que muita gente não conhece Que é o Ah, eu não sei pronunciar Desculpa É Schutle É Schutle que se pronuncia? É o PC Engine Nave, pai Esse aqui é o diferenciado no rolê Um abraço pro meu amigo Leandro Oliveira Aí que nós quebramos Aquela travinha verde ali, ó Do anúncio, pai Confia, mano Esse aqui é uma nave, né? E quando o videogame é nave Ele tem preço de nave, né? 2.989 reais, mano Confia, pai Pra jogar PC Engine Você é maluco Eu trouxe aqui Mais um PC Engine Turbo Graphics É... Esse aqui é um Mini também Só pra vocês terem uma ideia Que os Mini Tá com força 2.999 reais Não é 3.000, não Mas tem que ver que Não tá tão caro O bom é que o frete é grátis Você não vai pagar nada de frete Ah, cara É disso que eu tô falando aí, ó Você é maluco, mano Emoções fortes Podemos sentir Colecionador Qual que é esse? Esse aqui é o PC Engine Dual R Tá? Esse aqui ele é branco Ele tem um outro modelo O controle dele é diferenciado A entrada Tipo assim O visual do videogame Ele é totalmente diferente Comparado aos outros, tá? Pra quem não sabe, mano O PC Engine CD O Sega CD Foi uma cópia do PC Engine CD É, pai O mundo não tá preparado Nessa conversa Mas quanto que custa Essa oportunidade aqui? 2.999 reais, mano Meu Deus do céu, mano Você é doido, mano Próximo anúncio Vamos aqui pro nosso Eita E aí, mano Se dá pra ficar bizarro Eu não sei Mas eu vou pedir pra vocês Clicarem nesse card Pra vocês assistirem depois Sobre a minha sala gamer Que eu mostro Tanto o PC Engine Como outros 22 consoles Clica pra você assistir Na sequência aí, ó Quanto que sai Esse Turbo Graphics aqui? Esse aqui, mano É o Chá da Lu, mano Esse aqui, mano Isso é maluco Você não sabe Se isso aqui é um videogame Se isso aqui é um Câncer Ninguém sabe O que que é isso, mano Mas é um videogame mesmo, pai É, confia E dos mais estranhos Quanto sai essa oportunidade? Ó, ó, ó 3.989 reais, mano Tá ficando bom, pai Confia Falta 6 anúncios pra acabar, mano Ó Tá ficando... Mano Se aquele parecia um câncer Esse aqui é um tumor, pai Confia Olha só PC Engine Corel Graphics 2 Mais CD-ROM 2 Mano Isso aqui é um PC Engine CD Que encaixa no bumbum Do PC Engine, mano É É meio estranho Esse negócio aí Mas o videogame Ele é assim mesmo Caralho, colecionador Cadê os de 200 contos? Não tem, pai Esses PC Engine De 200 contos Não tem, não, mano Quanto sai o valor desse monstro? 3.900 989 reais, mano E vai ficar melhor A gente chega aqui, ó O PC Engine Dual R Chegamos-nos de 4.000, pai Que demais Mano Dual R Tudo bonitinho Completinho Na caixa Manual Panfleto Tudo Quanto sai essa oportunidade? 4.189, pai Confia, mano Faz o U, borracha Põe U no comentário Se você assistiu até agora Põe agora Põe agora Mano Aí a gente vem aqui, ó PC Engine Dual R Completão Opa Esse tá completão O outro tá completo Quanto sai essa oportunidade? 4.359 reais, mano Não tá tão caro, mano O bom é que o frete é grátis É, cara É disso que eu tô falando, mano E a gente veio aqui, ó E a gente veio aqui, ó Chegamos-nos de 5.000, pai Confia, confia Confia Final Final Mano Esse é os de 5, pai Esse vai, mano Confia PC Engine Turbo Graphics Europeu Europeu É mais raro Europeu É mais difícil de te encontrar Qualquer coisa europeia Ou não tem muito valor Ou é caríssimo demais Não tem meio termo É poucas ideias E esse do cara aqui, mano Tá completo, pai Quanto sai essa oportunidade? Tá saindo 5.650 reais, mano Meu Deus, mano É Deus, pai Próximo anúncio, mano Penúltimo anúncio Isso aqui eu trouxe Isso aqui é uma iguaria, né? Isso aqui muita gente não conhece Mas Eu já gravei vídeo do Sega Nomad E eu mostrei aqui, ó É... Que o Mega Drive, o Nomad Ele é um portátil O PC Engine GT Ele é um portátil, né? Ele tá custando aqui, ó Ó Isso aqui roda Street Fighter Isso aqui é um monstro, né? Demolidor de pilhas, né? Então, mano Cê é louco Ele custa nada mais Que 5.500 reais, pai Confia Faz o U, mano E agora Pra fechar com chave de ouro Esse aqui É um dos PC Engines mais raros Que você já viu na sua vida Tem muita gente que nem conhece Tem donos de PC Engine Que não sabe Que existe sim Um PC Engine Com telinha LCD É, caramba Esse é um dos mais raros do rolê Na minha opinião Eu desconheço Se tem um outro que é mais raro Ainda mais rodando uma Castlevane Igual esse do anúncio aqui Lembrando que todos esses anúncios São públicos E estão É... No mercado livre, né? E a gente vai fazer comparação De outros sites, né? Por isso que Antes de eu revelar esse preço Eu vou pedir pra você Que é novo Se inscrever no canal Deixar seu like Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Combinado? Se inscreveu? E outra Já compartilha com mais 2, 3 amigos seus Que você sabe Que tem esse problema De verdade Já pede pra ele Se inscrever no nosso canal Colecionador Quanto que tá saindo O PC Engine LT O monstro, pai? Pela bagatela De nada mais Nada menos Em 3, 2, 1 10.700 reais, pai Que demais Cê é maluco, pai? 10.700 reais, mano Eu creio, mano É duas notas de 5, mano O bom É que o frete É grátis, pai Vai sem medo Que é sucesso E aí, curtiu? Na sua opinião Qual desses PC Engine Mais te surpreendeu? Qual desses PC Engine Você tem? E qual é o PC Engine Que mais chamou a sua atenção? Põe pra mim no comentário E se você Chegou até o final Digita a palavra PCE De PC Engine No comentário Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo 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 Obrigado.